E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, essa aqui é a última farra desse ano, é uma farra que a Alexandre tinha guardada lá no barraco, lá no estoque, aí hoje a gente trouxemos ela aqui para o lajeiro para bater, o Alexandre está ali, cortando uma vassoura para varrer aqui a pedra, os grãos, os carotos, a seca está estralando, mais uma vez aí quero agradecer a toda a galera aí que é inscrita no canal, quem ainda não for inscrito aí já vai se inscrevendo também, deixando o like, daqui a pouco pessoal, no capítulo final do vídeo, a gente vai deixar um alô aí para os amigos, viu? Vamos mandar uma alusão aí para todos vocês, e vamos interagindo no vídeo, diga aí de onde você está assistindo o vídeo, qual é a sua cidade, para a gente ver até onde esse vídeo está chegando. Vamos começar a batida por aqui, olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ali é Alexandre. Alexandre Mel ali. Aqui é Rafa, Rafael. O filho de Alexandre ali do de vermelho. Ele é rapaz ali. Tudo família aqui, irmão. Irmão e sobrinho. Vamos lá. ó gente a casa dele é logo ali embaixo a casa de alexandre ali perto da pedra o leu é forte para trabalhar é um trabalho muito bom ó 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 o grão as meninas agora estão tirando a palha tirando a palha para separar o grão senão não bate e aí a gente vai quebrar novamente ali ó o que tem muita base ainda dentro é misturado tá bom demais tá só um peço, não tem jeito não tá vindo pra essa água e o vento de copa ó gente, aqui agora a gente vai juntar pra acessar agora chegou a hora de acessar vamos acessar a fava o vento hoje tá pouco o vento hoje tá parado, tá lubrado, acho que vai dar uma churrada vamos acessar a fava aqui gente, mas o vento hoje tá pouco, tá devagar hoje ele tá soprando do norte hoje ele tá soprando do norte, sabe nessa época do ano por aqui o vento muda de direção ele sopra mais do lado norte pra cá, meu que é pra zona de convergência chegar, né no meio de julho, ele vem daqui da região de Recife de julho, julho, julho olha de medo, volta a bota é uma qualidade de fava diferente, né mas é do mesmo gênero da fava, né só o nome bora quebrar o restinho aqui, né pega o saco lá, João vamos quebrar o resto da palha, né meu aqui ó o restante é esse aqui, gente ó tá terminando de dar a última batida aqui estava ali no saco não hago nada Eita galera, tudo seco por aqui galera, um orneleiro. Caiu a folha, ali é o pé de pau d'arco, esses terrenos por aqui pessoal, é tudo terreno particular, mas a gente, Alexandre mora na terra do dono do terreno, no caso Alexandre é morador dele, de Adriano. Aí a gente foi nascido e criado aqui na propriedade, aí eles permitem a gente fazer vídeo aqui. Hoje está ensolarado. Mandar um alô, meu, aí para a nossa amiga Lúcia lá na Noruega, né? Está lá na Noruega assistindo um vídeo, aquele abraço, Deus abençoe. O nosso amigo, o pastor Francisco. O pastor Francisco está lá em Santo André, em São Paulo. Está ele e a esposa dele assistindo os vídeos. O pastor Francisco que passou por uma cirurgia, né? Está lutando contra o câncer. Se Deus quiser, Deus vai dar a saúde de volta, viu, irmão? A Maria do Socorro está no Alto dos Contos, na Bahia, né? Salvador. É, está lá em Salvador, Maria dos Contos. Nosso amigo também, Ricardo, do canal Belezas do Nordeste. Está lá em Barro, no Ceará. José Rivaldo, lá do Mojeiro. É, rapaz, José Rivaldo. Gente muito boa, inscrito no canal. Sempre está assistindo os vídeos aqui. É, Silva. Só um abração, irmão, para o nosso amigo Jeca, lá da Serra do Cabral, de Mojeiro. Nosso amigo Jeca, né? Na Serra do Cabral. Ele e o colega dele de lá, que mora em Cabedelo, é Joanas. Fiel, né? É, um abração. Eu acho que é o que comenta no vídeo, né? É, eu bati de frente com ele lá no Cabral. Essa semana foi mesmo um dia de amizade que a gente fez. Eles estavam na Serra do Cabral, passaram lá na casa do nosso amigo lá de Zé. Aí a gente conhece um bocado lá. Eles estão aqui assistindo em Cabedelo. Tá vendo? É, depois de uma pessoa, né? Nosso amigo Jonas. Um abração aí para ele e Jeca. O amigo Josia também, na Serra do Cabral, né? Josia, na Serra do Cabral. Sempre assistindo os vídeos. Um abraço para a galera. Flaviano, né, irmão, também? Cícero Flaviano também. Está lá em Oliveira. Acimento de Girimundelo está em casa, viu? Eu vou deixar lá na Vidal, material de construção. É. É pelo errado. Todo dia eu boto no sol, porque quanto vai secar, melhor é. Nosso amigo também, hein, rapaz? Nosso amigo também é Anastácio Cavalho, meu. Está lá em Vitória, no Espírito Santo. Assistindo os vídeos. Ele e a família dele já era lá, viu? Nosso amigo Renato Félix também está lá em Goiânia, no Centro-Oeste. Aquele abraço, meu irmão. Tamo junto. Deus abençoe. Nosso amigo Gilberto também, lá de São Paulo. Ele trabalha lá na cidade de Pedreira, São Paulo, né? Gilberto que é sul-mato-grossense. Natural do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Está quieto. Nosso amigo Jefferson de Recife, né, meu? É, meu amigo. Quinha oficial, né, meu irmão? Quinha oficial está lá em Lagoa do Ouro, no Pernambuco. Esse ano foi fraco. Marinado eletricista em Campina Grande. Vinha cabeleleiro, né, em Riachão do Bacamar. Paulo Sérgio da Silva, né, meu? Meu amigo Neno Elipe. Mandar um abraço para o amigo Neno Elipe. Ele é lá do sítio Urussu, né, meu de Guriem. É, está pedindo um alô para a galera aí da região de Guriem. É. Um abraço aí para os amigos da cidade de Guriem. Um abraço para o amigo também, rapaz. O amigo do canal Passeio de Bugo na Paraíba. Nosso amigo... Esqueci o nome dele aqui, rapaz. Como é o nome dele? Valpaiva. Nosso amigo Valpaiva. Do canal Passeio de Bugo na Paraíba. Mas é a última que a lição tinha guardado em casa, não foi? É a derradeira farra, viu, galera? É a derradeira farra, viu, galera? É a derradeira farra, viu, do estoque. Já estamos no meio de novembro, né, meu? No meio de novembro, esse aqui é a última. Hoje já é o quê do mês? Já é 11, né? É. Dia 11. Nosso amigo também, rapaz. João Batista em São Paulo. Duda Refrigeração em Santo André também, em São Paulo. Serre da Silva também. É. Lá em São Paulo. Um abraço para toda a galera aí espalhada pelo Brasil e pelo mundo que assiste os vídeos aqui do nosso canal. Aquele abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos continuar por aqui na luta, gente. O sol está muito quente hoje, viu? A temperatura é muito alta. Mas o trabalho não para. Viva o trabalho, né? Coisa boa. A pessoa está trabalhando. O trabalho não pode parar, porque senão o Brasil para, né? E é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui, ó. Terminando aqui a farra. Ó. Já tiremos aqui, ó a quantidade que deu. Dá uns 35 quilos de farra, viu? Aí tem mais aqui um pouco, ó. Depois que bater tudo, vai dar uns 40 quilos de farra. Vai dar uns 40 quilos de farra. E eu vou encerrar por aqui para a gente terminar aqui, viu? Quando a gente terminar aqui, a gente vai almoçar. Vai pegar aquele almoço ali na casa de Alexandre, logo ali embaixo. Aqui é Sítio Caldeirão, zona rural de Ingá. No estado da Paraíba. Valeu. Deus abençoe aí todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.